Aos pés da Serra da Bocaina está a simpática Arapeí. A povoação começou a surgir no século XVIII com o nome de Alambari, mas somente em 1991 transformou-se em cidade. Durante o século XIX destacou-se como importante parada de tropeiros que passavam pelo vale histórico. Marcas do ciclo do café ainda podem ser encontradas. Velhas fazendas estão em pé, comprovando a pujança da época. A fazenda São Francisco, que era uma das mais importantes produtoras de café do lugar, conserva ainda algumas construções. Dentre elas, a capela com o altar todo feito em mármore e importado. Na cidade, uma atração curiosa é o seu Zeca do Canivete. Com este instrumento simples, ele faz verdadeiras obras de arte, reproduzindo carros e trens antigos. Tudo é feito com bambu e cola. Subindo pelas trilhas, chegamos às belezas do lugar. A Serra do Caxambu se destaca com a pedra do seio. Cachoeiras descem pelas encostas, criando locais de lazer e banhos refrescantes. A mais importante é a da usina, com 50 metros de queda. Ao lado, está a usina hidroelétrica, ainda em funcionamento. Subindo um pouco, chega-se à gruta, que tem 180 metros de extensão e sete salões. Sua entrada é permitida somente com autorização da prefeitura. Visita obrigatória é o restaurante da dona Liceia, que prepara vários pratos, onde a truta é o principal. O peixe é temperado e recheado com pedaços de manteiga. No defumador manual, são colocados pedacinhos de bétula. Vem depois uma tampa e uma grade. Nela, são colocadas as trutas. Depois de fechada, a caixa é colocada sobre a chapa do fogão à lenha. Com o calor, as trutas são defumadas. O prato é servido com batatas e aspargos. Para acompanhar, saladas muito especiais. E ainda, os deliciosos patês preparados na casa. O que é o calor, as trutas são defumadas.